Pabllo Marçal ensinando como se defender numa briga de trânsito. E aí pessoal, será que dá certo? Xalão Caveiras, tudo bem? Wesley Gimenez. Vamos analisar um vídeo que vocês estão me mandando, me marcando, do Pabllo Marçal ensinando como se defender numa briga de rua. Vamos assistir o vídeo dele aqui ao lado, aliás, desse lado, juntos, e aí eu vou te falar o que faz sentido, o que não faz, pra que você realmente fique muito mais seguro numa situação de trânsito. Beleza? Vamos lá, vamos ver o que o Pabllo tá falando aí. Assim ó, bate a palma assim ó, você nunca ouviu falar nisso né? Bater palma contrário, técnica poderosa. Pra quê? O que é bater palma contrário? Pessoas normais batem palma assim né? Palma contrário é só bobo, o que é viver, entendeu? Verdade. Vou te dar um exemplo. Eu tô aqui no carro e fecho um cara, às vezes sem querer, às vezes por querer, sabe aquela coisa? Aí eu tô no trânsito, o cara vai gritar comigo, eu sempre faço isso. Você sabe o que eu faço? O que você faz? Fala pra nós. O cara me fecha, eu faço assim ó. E aí, você acha que ele faz isso pessoal? Comenta aí. Você acha que sim ou que não? Você sabe o que é isso? Bater palma, ao contrário. Você sabe o que acontece? A maioria olha, desculpa, tu vai embora. A Carol morre dentro do carro. A Carol morre. Se enrolar, eu já viro pra um lado, espedro, olha aquele... Sabe o que significa isso? Ele não dá conta de te atacar mais, o cérebro do cara fica indefeso. Fala, é um retardado mesmo. E vai embora. Pega isso aí, tá? Fala, galera. E aí, pegou o código ou não? Pegou o código? Vamos lá, pessoal. Tem algumas coisas importantes a gente falar aqui. Eu entendi o que ele quis dizer, mas eu tenho responsabilidade aqui com vocês. Quando ele fala, bater palma ao contrário aqui e tal, ele tá querendo ser bobo, né? Falar de que o cara não vai te atacar porque ele olha e fala, isso aí é um retardado mesmo. Tem uma questão importante aqui. Isso que ele fez, nós chamamos de esfriamento. É tentar esfriar a situação. Nós usamos uma tática de, ô cara, desculpa aí, foi mal, né? Beleza. Pela empatia. E aí, essa é uma forma de falar, ah, esse cara é um otário e vai embora, tá? Eu vejo um grande perigo aqui. Você fazer uma caneta dessa ou fazer um papel de retardado, como ele fala, te coloca no risco da outra pessoa achar que você está debochando dela. Então, imagina você lá, o cara te fechou, você olha lá, o cara tá assim, né? Pra você. Talvez o cara ache que você está debochando dele, que ele é um retardado. E aí, uma situação que poderia desescalonar, vai escalonar. Então, sinceramente... Técnica poderosa. Essa estratégia aí de baixo para o contrário. Eu acho um cara, às vezes, sem querer, às vezes, por querer, só faço isso. Você sabe o que que eu faço? Olha lá. Você imagina o seguinte, o cara olha pra você fazendo isso. É engraçado. Eu sei que é engraçado. E eu sei que o que ele quis dizer é... Cara, não compensa você discutir com um bobão no trânsito. E não compensa você querer arrumar confusão. E que o efeito surpresa, você ter uma atitude inesperada, pode quebrar aquele ímpeto do agressor. Então, o agressor, às vezes, está esperando você responder uma buzinada ou um xingamento, mostrando o dedo, buzinando também, xingando. Mas eu não usaria essa careta, né, pra poder surpreender o agressor. Talvez eu surpreendesse-o sendo simpático. Ô, cara, desculpa, cara. Puta, cara, desculpa. Desculpa, cara. Desculpa. Pô, me perdoa. Eu usaria uma forma de esfriar. Mas eu não faria isso daí, não. Mas e você? O que você acha dessa ideia? Você acha que é uma boa estratégia? Comenta aqui embaixo qual a sua opinião sobre essa estratégia. Eu quero saber de verdade a sua opinião. E lembrando, você que ficou até aqui nesse vídeo, eu acabei de lançar com 75% de desconto o meu novo treinamento chamado Modo Caveira de Defesa Pessoal. Você vai aprender como ativar o seu Modo Caveira pra viver muito mais seguro, confiante e respeitado no seu dia a dia em todas as áreas da vida. É um treinamento onde eu separei seis missões, uma por semana, que você vai seguir um pouquinho por dia. E ao final de cada semana, você vai vencer uma missão e caminhar rumo à vitória. Vitória do seu homem forte, seguro e confiante. O link pra você aproveitar o 75% de desconto tá aqui na descrição desse vídeo. Te vejo lá. Caveira! Caveira! Caveira!